3, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo e a igreja diz amém Aleluia, maestro, cadê o maestro? Já era? Pode abraçar o irmão aí, diga bem-vindo pra ele, dê um abraço nele, dê um, mostra o santo nele nela aí E o maestro solta lá, por favor O hino oficial, o conjunto aqui, canta comigo aí, jogou Igreja toda, o nome é do Senhor Ei, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Minha alma canta aqui, Senhor Então minha alma canta-te, Senhor Glória a Deus Grandioso és tu Grandioso és tu Senhor, meu Deus Quando eu maravilhavo Fico a pensar Nas obras de tuas mãos O céu azul Estrelas, ponte e grado E teu poder Mostrando a criação Então minha alma Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Ando anticipation E veja a minha filha O Professional és tu O teu poder Ao mundo proclamar Então minha alma canta-te Senhor Grande hoje és tu Grande hoje és tu Então minha alma canta-te Senhor Grande hoje és tu Grande hoje és tu E quando enfim Eu for ao céu subindo Então crerei A glória do Senhor Adorarei com teu amor e filhos A quem mostrou Então minha alma canta-te Senhor Grande hoje és tu Grande hoje és tu Então minha alma canta-te Senhor Grande hoje és tu Grande hoje és tu Então minha alma canta-te Senhor Grande hoje és tu Grande hoje és tu Então minha alma canta-te Senhor Grande hoje és tu Grande hoje és tu